Uma vez eu aprendi que a comida tem o poder de contar uma história, até mesmo a nossa história. A feijoada, o nosso arroz com feijão, as preparações, os almoços de família, tudo isso diz muito sobre a gente. Já tem um tempão que eu estou querendo saber mais sobre isso. E essa busca me trouxe aqui para o Benin, na África, para uma das maiores experiências da minha vida. Mas antes de mais nada, vamos lá. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o João Diamante, chefe de cozinha, nascido em Salvador, mas cria do Complexo do Andaraí, no Rio de Janeiro. Eu nem me lembro quando a culinária entrou na minha vida, mas só na marinha que eu entrei para a cozinha profissional. Depois disso, a gastronomia me levou para todo canto. Trabalhei no restaurante da Torre Eiffel, criei meu projeto social, virei jurado até de TV e até abri meu próprio restaurante. Mas mesmo vivendo tudo isso, eu sei pouco da minha história. Como a maioria da galera preta do nosso país, da minha árvore genealógica, eu só conheço até a minha avó. Para tentar descobrir mais, eu fiz um teste de genética. E o resultado é que a maior parte da minha origem, do meu DNA, vem da costa da mina. E depois de tudo isso, não deu outra. O meu coração bateu mais forte pelo Benin. Desde o aeroporto, as cores, os sonhos, os cheiros, me lembraram muito de casa. Mas é a minha primeira vez em um país africano. E finalmente estou pisando numa terra de quem vem antes de mim. Em todo lugar que eu vou, seja o país, seja a cidade, seja o estado, eu gosto de começar pelo mercado. Porque através da comida, a gente conhece as pessoas, os costumes e a cultura. Uma pessoa muito especial do Benin vai me ajudar nessa missão. Esse mercado é o grande mercado da sua região. É, d'accordo. Isso se chama o mercado de Tantopá. O mercado de Tantopá. Tantopá. Tantopá, voilà. O mercado de Tantopá já tem 60 anos e mais ou menos 40 mil pessoas trabalham. Nas lojas, barracas e de forma itinerante. A maioria é mulher. Muitos dizem que é uma cidade dentro de outra cidade. Mas o que me deixou mais impressionado mesmo foi encontrar de cara um patrimônio da cozinha brasileira. O acarajé. Muitos dizem que é muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É igualzinho o nosso acarajé. É, vai o feijão bem lavado e aí depois elas prensam, passam e aí ela faz essa massa com cebola, com louro, com alho e aí bate, 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 bate bem até ficar bem leve e aí depois frita. A Glória me contou que a gente encontra acarajé em todo o canto do Benin. Aqui ele é chamado de Atá ou Acará. Esse bolinho de feijão saiu daqui e foi levado para o nosso país pelo final do século XVIII e o começo do século XIX. Aqui tudo eles fazem com a mão. Isso é muito incrível porque tem um contato com o ingrediente, né? É uma coisa que eu fico impressionado. Essa energia que eles trocam com o ingrediente a todo momento. Depois que chegou os colonizadores, colocaram o colher, colocaram outras coisas que acabaram interferindo diretamente na cultura. Mas esse contato com o alimento, com a mão, é incrível. Essa energia que eles passam para o alimento, quando a gente come, a gente sente tudo isso. Vamos agotar isso, a maternidade, se chodan. O alimento é muito bom. O alimento é muito bom. Muito bom. Obrigada. O arcaje aqui no Benin é diferente, porque com a travessia do mar, muitas coisas se mudaram. No Brasil foi feito de outra forma, teve uma adaptação. Eu fiquei muito chocado, a primeira vez quando eu estive em Salvador, eu vi um arcaje desse tamanho com muitas coisas por dentro. O experimento eu gostei muito, queria comer mais. Mas, como beninês, sigo gostando do jeito que é feito aqui no meu país. No Brasil, o arcaje tem uma forte ligação com o candomblé. Antes de virar popular no nosso país, o prato só era feito por mulheres e em cultos religiosos. É uma oferenda a um orixá, a Yansã, uma tradição que tem aqui no Benin. Eu tive a sorte de ver isso num culto aos ancestrais masculinos que o Leonel me convidou. Nessa festa, a gente honra os nossos antepassados para reconhecer que estão conosco. A ligação continua, porque não existe a morte. E para a gente entender o nosso futuro, a gente tem que entender o nosso passado. Comenda de São, a Comenda de Inhão São. E na nossa cultura do Benin, a gente honra as mulheres. O poder da fertilidade. Nosso culto fala muito sobre isso, com respeito aos mais velhos, ao feminino. Porque isso é sagrado. Quem faz as comendas são nossas mães. Por isso que hoje estão oferecendo o acarajé para a gente comer, para honrar nossas mães. Dá para perceber como a história das mulheres e do acarajé está muito conectada, tanto no Brasil como aqui no Benin. Durante e até depois da escravidão, foi com acarajé que mulheres negras conseguiram sustentar suas famílias. Inclusive, muitas compraram sua liberdade com esse dinheiro. Em busca de uma vida digna, elas tornaram o acarajé popular. E até hoje, são elas as responsáveis por manter viva essa tradição culinária. A minha irmã, ela adora cozinhar. Todo o tempo em casa, em verdade, era o fogo. Nós fazíamos a cozinha em todo momento. A cozinha, já na África, é muito importante. Então, em cada família africana, a cozinha é super importante. Ela tem um plástico preponderante. Existem alguns tipos de comer, tá? No mundo, existe o comer da sobrevivência, que é o comer quando você não tem nada, você pega do lixo e você está sobrevivendo. O comer da nutrição é o que você sabe o que você está comendo para se nutrir voltado à saúde, nutricionalmente. Existe o comer da experiência. Você tem uma experiência por comer aquilo, uma troca de sabores. Mas existe um comer muito interessante, que poucas pessoas falam, talvez por não entender, que é o comer da alma, que é o que alimenta a alma, que é o que alimenta o espírito. Em toda a África, esse comer é muito forte. Na minha iniciação, eu aprendi que somos o que a gente come. O ritual. Isso é purificação. Isso é o cuidado. Isso é a regeneração. Isso é para manter o nosso corpo em conexão com a ancestralidade. Para a gente entender que somos feitos à base ritual e a gente precisa se cuidar. E esse cuidado vai pelo alimento. Ouvi o Lionel e a Glória falando sobre comida, me faz perceber o quanto nossas histórias estão conectadas. O acarajé foi só o início dessa busca aqui no Benin. E eu estou pronto para continuar essas descobertas. Aqui mesmo em Cotonou, eu fui conhecer um povoado que conseguiu fugir da escravidão, com a ajuda de um alimento muito curioso, o peixe. Música 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 Música